Continuando, Obitar, como é que fica a cabeça de uma pessoa que recebe vários golpes de faca, né, vê a morte iminente, como é que fica a cabeça dele, será, hein? Falou, Gomes, acho que não dá nem pra gente imaginar, né, o que se passa na hora ali, a não ser a reação de tentar se defender de alguma forma, né, e nesse caso só não foi um homicídio confirmado, né, digamos assim, porque a vítima teve o socorro de algumas pessoas que estavam passando na rua e viram o que estava acontecendo e falaram, não, sai daqui, sai daqui, e esse homem acabou fugindo e a vítima ficou ali estirada no chão, foi levada pro hospital e agora, por sorte, está se recuperando bem, já saiu da UTI, está já na enfermaria ali no quarto do Hospital Regional do Litoral e até conseguiu conversar com a Polícia Civil pra esclarecer, né, e pra falar quem tinha feito isso com ela. E o fato, Paulo Gomes, é que, mais uma vez, é um homem que não aceitava o fim de um relacionamento, ameaçava a ex-mulher e viu no atual companheiro dela uma forma de vingança, reportagem especial aqui do Cidade Alerta. Paranaguá, litoral do Estado. Foi aqui que aconteceu um crime de ódio. Um homem que não aceitava a separação e resolveu se vingar. A vítima ali não tinha, não tem, né, histórico criminal, o possível suspeito principal também não tem histórico, né, então a motivação acaba que a alternativa seria motivação passional mesmo. Robson da Costa, que até então não tinha nenhuma passagem pela delegacia, agora é procurado por tentativa de homicídio contra Alexandre Pereira. De acordo com as investigações da polícia, o Alexandre foi surpreendido quando retornava pra casa depois de deixar a amiga no serviço, já que ela trabalha durante a madrugada. E a polícia acredita também que esse crime foi premeditado, até porque a região aqui, durante a madrugada, não tem muita iluminação, muito menos movimento. E foi aí que se levantou a suspeita. Já que a vítima não tem passagens pela polícia, a principal delas é que seria um crime passional. E com as declarações na delegacia, isso ficou confirmado. Após alguns dias internado, Alexandre foi ouvido ainda no hospital pela polícia. A vítima ali, né, graças a Deus, está se recuperando bem. Ela conseguiu se recordar ali, né, que ela, durante o trajeto ali, no período da noite, já era mais de uma hora da manhã, mas ela conseguiu identificar que o agressor seria um conhecido, né, da mesma rua e, possivelmente, um ex-namorado de uma amiga sua, né. E acredita também que a motivação seria ciúmes, todavia um ciúmes ali, né, desarrasoado, pois ele apenas tinha uma relação de amizade, né. E esse agressor possivelmente tenha acreditado que a relação seria amorosa entre eles. E a jovem, que seria o pivô de toda essa situação, foi chamada também na delegacia para prestar depoimento. Confirmou a versão de que estaria saindo com a vítima cerca de uma semana, apenas uma amizade. E falou também sobre o ex-relacionamento. Falou que o companheiro, depois da separação, a ameaçou, a xingou e também a agrediu fisicamente. E, por conta disso, ela conseguiu uma medida protetiva contra o Robson. E ele agora, além de ser procurado pela polícia, também não pode se aproximar dela. Pediu a medida protetiva justamente por já ter sofrido alguns tipos de ameaça, né, algumas agressões verbais, até agressões físicas. E por isso que ela pediu a medida protetiva. Os familiares do Alexandre estão com medo. Foi a cunhada dele que registrou o boletim de ocorrência. O crime está sendo tratado ou com lesão corporal grave, ou com uma tentativa de homicídio, né, devido ali à quantidade de golpes de arma branca, né, o dolo apurado ali potencialmente seja de matar mesmo, né. Nós estamos aqui na Vila do Povo, último endereço que a Polícia Civil fez buscas pelo Robson. Mas por aqui, todos dizem nem conhecer esse homem. Mas para falar bem a verdade, aqui é difícil conversar com alguém. Em qualquer momento da investigação ou do processo, né, o cidadão ali é apontado como suspeito. Se ele acredita, né, que ele deve se apresentar, tanto para dizer que ele é inocente ou para assumir que ele realmente praticou, a recomendação é até que ele se apresente para arcar com as responsabilidades ou para esclarecer a sua inocência, né. Paulo Gomes, nós já sabemos quem é esse Robson da Costa, né, a polícia falou que nós poderíamos divulgar o nome dele, mas, pelo menos por enquanto, não há imagem dele. Isso porque é aguardada a chegada dele na delegacia ainda até esta terça-feira para que ele dê a versão dele. Não saiu o mandado de prisão, Paulo Gomes, e por isso nós não divulgamos a foto do Robson. Mas fica aqui o recado que nós já sabemos quem ele é, já sabemos que a Polícia Civil está atrás dele e ele tem uma única chance. Ou se apresenta amanhã ou ele vai voltar aqui no Cidade Alerta e aí sim vai ter o rosto divulgado porque vai ser considerado de fato um foragedo da justiça, Paulo. Valeu, Bittar! Depois de...